A União Europeia vai financiar Cabo Verde com 106 mil euros no âmbito do projeto Margulhar 2. Esta informação foi avançada pelo Instituto do Património Cultural na sua página numa rede social. De acordo com o Instituto do Património Cultural, foi este o motivo da deslocação do presidente da instituição, a Ilha da Madeira, acompanhado da diretora dos museus, que teve como propósito participar na primeira reunião dos parceiros do programa Mac Interag, que teve lugar em Funchal, Madeira, no mês de março deste ano. O IPC indicou que a extensão do Margulhar 2014-2020 será desenvolvida em parceria com as ilhas da Macaronésia, Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde, cujo objetivo é a conservação, valorização e divulgação da história marítima através do património subaquático desta região. Igualmente, através dos projetos envolvidos, procurou-se promover a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação, melhorar a competitividade das pequenas e médias empresas, promover a adaptação às mudanças climáticas, a eficiência dos recursos e conservar e proteger o meio ambiente. E para esta segunda fase do projeto Margulhar Cabo Verde, foram delineados campos de atuação com foco na valorização do património cultural subaquático, principalmente na reabilitação das infraestruturas do Museu do Mar Cito, em São Vicente, e do Museu de Arqueologia e a georreferenciação e a inventariação do património cultural subaquático e ações de formação, informações e educativas. O objetivo é conciliar o património subaquático e o turismo para sua posterior promoção nestas regiões. Cabo Verde é Estado-membro da Conservação do Património Cultural Subaquático e tem primado pela salvaguarda deste património, adotando medidas legais e institucionais para o efeito, nomeadamente a criação da Comissão Nacional para a Salvaguarda do Património Cultural Subaquático, formações de técnicos nacionais, sensibilização das comunidades costeiras, entre outras iniciativas. Conforme o Instituto de Património Cultural, o projeto Margulhar, financiado pela União Europeia, foi concebido para a salvaguarda e valorização, sobretudo turística, do património cultural subaquático dos espaços pertencentes à região da Macaronésia, Cabo Verde, Arquipélago dos Açores e da Madeira, Canárias e Senegal.